Beleza galera, beleza? Nesse videozinho eu vou falar um pouquinho do meu patrocinador aí, a Sontra Cargo. Dá uma olhadinha no link aí embaixo aí na descrição do vídeo, dá uma olhadinha no site, sugira opiniões. É o meu patrocinador, patrocinador do Diário de Borda, é a Sontra Cargo, hein? Bora lá, bora lá baixar o aplicativo aí, ó. Garanto pra você que você não vai ficar sem carga aí, lugar nenhum do Brasil, hein? Lembrando que a Sontra, não é ela que estabelece o valor do frete de uma carga. Ela negocia com quem oferece a carga pra que o cara não baixe tanto o frete, não seja tão ruim abaixo do mercado, né? Porque senão o cara acaba não conseguindo frete nenhum, né? O cara tem um frete de tal lugar pra tal lugar que é dez mil reais, o cara quer que leva por seis? Não, a Sontra vai falar, ó meu amigo, não dá. A média aí, ó, é dez mil pra cima. Se você botar aí a oito ninguém vai levar, você não vai ficar com essa carga aí muito tempo. Então ela mais ou menos negocia pra que fique num parâmetro do frete ao normal, né? Dentro da... do geral, pro que o caminhoneiro possa levar o frete, né? Mas não é ela que determina o frete, essas coisas. Tem um link aí embaixo aí, ó, entra no site, baixa o aplicativo, ele é de graça, não precisa pagar nada, basta você ligar ali o GPS do celular lá, aquela partezinha verde em cima onde você liga ali o localizador, ele já vai deslocalizar onde você tá e já vai te dar uma orientação que tem de carga por perto, essas coisas aí. Todo dia tem carga nova, carga diferente, você pode consultar todo dia. Melhor que você ficar procurando aí em cartaz de post, etc, etc e pegar na mão do monte picareta aí, atravessador aí. Valeu galera, tamo aí. Curte aí, o link tá embaixo, dá um joinha no vídeo, vamos colaborar aí com o Diário de Bordo aí que tá sendo patrocinado aí e pra gente ajuda bastante. O que faz o diferencial da gente gravar vídeo é o pessoal comentar, gostar, gostar, etc. Estamos vindo lá de Montes, Belmonte, que é de olho no GPS, um olho no peixe, um olho no moio. Não, como é que é? Um olho no gato, um olho no peixe. Pra não passar a saída aqui. Tô gravando em 1920 por 1080 com 60 frames. Durante o dia, quando é assim, bem luminoso, ele até que sai bom, os 60 quadros. Agora se tiver muita sombra, muito escuro, ele já dá uma escurecida um pouco, já fica meio ruim. Alto de estrada, 90, 100, é o que determina. Não dá pra você andar se arrastando também e nem correr demais. Tá muito calor hoje, hein? Nossa, tá 8 graus. Tô suando. Ó, mãe, ó, tem muito mão por aqui. Deixa eu passar pra essa pista aqui que eu tô correndo menos. Deixa eu ter que sair logo com a frente aqui. Certinho aqui. Chique bacanizada, hein? Vou sair, vou sair aqui nessa saída. Perfeito. 60 por hora na curva, ó. Você tem que obedecer, é lei. Por isso que eu digo. Eu falei no vídeo anterior. As coisas aqui funcionam porque todo mundo obedece. Não sou eu que vou fazer a besteira de não obedecer, né? Pronto, chique bacanizada. Pronto, chique bacanizada. Até abriu o vidro aqui um pouquinho, né? Agora estamos indo lá pra parte de Le Mans. Pra cloché. Lindo as placas aí pra prender um pouquinho. E aí E aí Essa área residencial aqui é muito bacana Pessoal, ontem eu filmei o caminhão lá do caminhoneiro aqui da Europa A hora que eu falei lá pros caras, nossa como ele é bonito Eu tava falando do motorista mesmo, não era do caminhão não Eu tava falando que era um cara que era bonitão mesmo Vocês também são fogo, vocês não entendem os troços, rapaz, que isso Quando eu falei, nossa ele é muito bonito, eu tava falando do homem mesmo, não era do caminhão não É vocês que entenderam errado, acharam que eu tava falando do caminhão Mas eu tava falando do motorista mesmo, que eu falei ali que ele era bonito Nossa, ele é muito bonito, eu tava falando do motorista, não era do caminhão não Vocês também são muito burros, não entendem os trem É sério mesmo, rapaz, pera atenção Fique bacanizado Vou puxar aqui E o pessoal também perguntou como é que eu vou fazer pra entrar naquele espaçozinho pequeno Pra engatar as mangueiras Gente, é simples, você vai engatar a mangueira antes de acoplar o caminhão na quinta roda Entendeu? Aí você vai chegar, aproximar a próxima plataforma ali da quinta roda O fim do rei ali Você vai lá, engata as mangueiras e depois você fecha Acopla ele no cavalinho Ou na carreta Não é... Como é que vai entrar? Não tem como você entrar ali naquela frestinha ali Depois que você faz o trem ali Aí você tem que pegar e encosta a próxima ali Daí você pega e engata Beleza? É por aí Aí não entra ali dentro daquele buraquinho, né? Fica muito bom Tô muito feliz aí, galera Tranquilo Tamo se ajeitando aqui na Suíça ainda Correndo atrás do... Da... Da papelada que nem diz outro aí Fazendo os cursos, estudando a língua Porque pra você se estabelecer Você se dá bem aqui Em qualquer outro país Não adianta Você tem que aprender a falar a língua regional Ou francês Ou inglês Se você estiver Num lugar onde fala inglês Ou alemão Você pode até conseguir fazer alguma coisa Mas você vai Ter o dobro O triplo O quadrúplo De... De problema, né? Vai ser bem mais difícil Agora Se você souber falar E se souber escrever Aí pronto Aí Mil e uma portas vão abrir pra você Então Você não chega Do dia pra noite Num país Não é que nem você mudar De um estado pro outro, não, gente É totalmente diferente Não é que nem você sair De São Paulo e pra Minas Ou de Rio Grande pra São Paulo É tudo diferente Você não saber se comunicar É horrível Você não sabe pedir um pão Pedir um remédio Nem xingar alguém Você não sabe Se precisar xingar alguém Você nem xingar Você não consegue Então é... É super complicado Você tem que falar Tem que falar E pra isso tudo exige um certo período Um tempo de adaptação Fazer os cursos necessários Estudar Escrever Eu não sei porque tem gente que acha que é... Que eu não sou capaz, né? De fazer o curso E estudar Entender Eu tenho o segundo grau no Brasil Embora às vezes eu falo muita bobagem Brinco aí com o pessoal aí No português Erro bastante Porque a gente procura Falar numa linguagem bastante natural, né? E o meu segundo grau É aquele bem antigo mesmo, viu? Agora Já era um segundo grau Um pouco mais fraco, né? Agora Eu Eu sou capaz Eu sou muito capaz Não duvido da minha capacidade Vocês Quem acompanhar o meu canal Vai ver aí, ó Que logo, logo Mais pra frente Eu vou estar falando Fazendo vídeo falando em francês Se bombear em alemão E italiano Me aguarde, viu? Aguardo pra vocês verem Como é que vai funcionar o negócio aí Quanto mais difícil a coisa Maior é o desafio, bicho Deus só dá Desafio difícil Oi, tipo Cara, bicho Deus só dá O desafio pro cara Que é capaz de enfrentar Deus não vai dar Um desafio Se você não tem capacidade Pra fazer isso Então Tô aqui na Suíça Tenho todo o suporte aqui Tô super bem Super feliz Super contente Tenho a estrutura Que eu preciso E até muito mais Do que eu preciso Talvez um pouco Por questão de sorte Agora O resto depende de mim Vou estudar Vou concretizar Minhas 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 Que nem eu digo Até postei hoje Uma foto No meu face Que dizia A seguinte frase Pessoal Alguns já tem Que eu tenho dois perfis E talvez alguns Já tenham visto E pra mim É aquilo ali Que é uma das maiores É Uma frase muito bem dita Que pode ser dita pra mim Primeiro Se me atirarem As covas Ao covil dos lobos Espere um pouco Logo eu volto Como líder da Alcateia É o que eu quero dizer E outra coisa Não me subestime Eu sei muito mais Do que eu digo Penso muito mais Do que eu falo E percebo muito mais Do que você imagina E é por aí vai Então eu digo Todo ser humano É capaz de muitas coisas Basta você querer Basta você Não duvidar Da sua capacidade Querer É o poder Então A única coisa Que eu tenho a dizer Pra vocês Muita gente Acompanha alguns vídeos Nem tudo O que eu faço Tá nos vídeos Tem muitas particularidades Que a gente Não há necessidade De ficar se expondo Então Nem tudo que eu faço Tá nos vídeos E outra coisa Aguarde Aguarde que logo Logo vocês vão ver A evolução E vocês vão ver O que é O que eu trabalho O importante Que eu digo Pra todo mundo Se você for honesto E trabalhador Você vai se dar bem Em qualquer lugar do mundo Eu nunca fui desonesto Nunca Se eu fosse desonesto Não estaria onde eu tô Estaria numa merda Porque normalmente Quem é desonesto Só vive na merda Então galera Um abraço Pra vocês Que todo mundo Que me acompanha aí Torça por mim Como eu falei Repito várias vezes Ó o Vorvão Bicho Eu não vim pra cá Num susto Ó Iveco É Tô me coçando Todinho Pra pegar um caminhão desse Logo logo Vem agora Vem agora Olha isso Cinco eixos Então que nem eu falei Galera É Você vir pra outro país Independente de qualquer Eles Não é que nem você mudar E tentar a sorte Em São Paulo Ou tentar a sorte No Rio de Janeiro É muito diferente Entendeu É muito diferente Mesmo Ó esse caminhão Não é você tentar A sorte de São Paulo Tentar a sorte do Rio de Janeiro Outra coisa Ninguém Em sã consciência Se lança Num país Tão distante De suas origens Pra fazer aventura Ou pra Tentar alguma coisa Antigamente Até tinha Os que fizeram isso Eu tiro o chapéu Porque são muito corajosos Tem muito mais coragem Do que eu São muito mais guerreiros Do que eu Tem exemplos De grandes amigos Aí meu Que comeu Pão de água Maçou com o rabo Aí Pra permanecer Em outro país Então são muito mais Esses são São guerreiros Eu levei Foi a muita sorte Isso que eu posso Dizer pra vocês Só que de uma coisa Eu digo Ninguém se joga Num país Pro outro Pra se aventurar Ou pra experimentar Ou pra testar Ver se dá certo Uma que os custos São muito altos É E O custo de vida O gasto Essas coisas É altíssimo Não é mil para vir E outra coisa Você ir Pra outro país É uma coisa E você querer ficar Em outro país É outra coisa Devido aos costumes Devido As culturas É totalmente diferente Você pode ir lá Ficar um mês Dois meses Três meses Quatro meses Até um ano Agora você viver Permanecer Mudar sua vida Completamente Pra viver em outro país Você tem que querer Porque Você tem É uma metamorfose Muito grande Uma metamorfose Completa Toda a sua vida Seus órgãos Tudo modifica É os órgãos mesmo Porque eu quando vim pra cá A pressão atmosférica A garganta O estômago Tudo parece que dá Um troço ruim Às vezes fica muito alto A altitude É seco O ar é É pesado É forte Então muda tudo As articulações Começa a ter Dores Até você se acostumar Aí é Dois Três Quatro Cinco Seis meses Às vezes Como você leva Pra se acostumar Com isso Então o que eu quero dizer Isso aí Gente Você Tem gente que acha Que eu vim pra cá Assim No escuro Dando tiro pra lá Tiro pra cá Não Não Isso aí é uma coisa De muito tempo Nem tudo Que vocês veem Aí no Facebook No Youtube É coisa que A gente expõe Tem contatos Há muitos anos Já com pessoas daqui Com gente daqui E você não dá Tiro no escuro não Quando eu tomei Essa decisão De vir pra cá Eu já tinha tudo Muito planejado Há mais de um ano Não foi Coisa assim Que você se joga A Deus dará não Então graças a Deus Tá tudo correndo Do jeito que eu queria Até melhor A propósito Perfeitamente melhor Então se em algum momento Que eu falei Em algum vídeo Que é fácil Vim pra cá Claro que é fácil Não é o fim do mundo não Basta você Seguir as regras Ter documento Ter dinheiro Pra sobreviver Você falar a língua Digamos que você é rico Seu pai pagou Uma melhor escola De inglês Francês Sei lá Ou espanhol Que for Seu pai é empresário De uma grande empresa Simplesmente Vai atrás Da documentação E É super fácil Basta você ter Estrutura Não é dizer assim Não É inalcançável Não é inalcançável É fácil É simples Basta você ter Estrutura E ter Dinheiro Pra se manter Entendeu? Ah como que foi? Eu levei bastante É sorte Só isso Entendeu? Agora Logo logo Vocês vão ver Vão se inteirar De tudo Que tá acontecendo E Como eu digo Essas situações Aí de você Tá Tá devagar Não tô trabalhando Com o caminhão Por enquanto Gente Eu canso de falar Não é você mudar de estado Você muda totalmente De país e cultura Você não pode chegar Num país aqui No outro dia Você tá trabalhando Com FH Com Scania Não é assim gente Não é você Sair lá De Curitiba E trabalhar lá Em Belo Horizonte Salvador Rio de Janeiro Não, não é Aqui existe regra Você é intruso Você é estrangeiro Você tem Primeiro Você tem que se integrar Ao lugar E isso não é Do dia pra noite Leva meses Tá Leva meses Pra que E pra que isso aconteça Você tem que ter estrutura Você tem que ter casa Você tem que ter residência Você tem que ter dinheiro Pra se manter Pra se comer Pra sobreviver Seguro de vida Plano de seguro Plano de saúde Tem que ter tudo isso Principalmente pra entrar Em outros países Se você não tiver Seguro de vida Plano de saúde Essas coisas Você não fica Não fica Então é todo um processo Lendo Então não adianta Você querer se enfiar A cara num lugar Se você não Não saber Como é que funciona Tem que saber As leis É o que eu tô fazendo Estudando Pra saber a lei Saber Tudo sobre o trânsito Saber as culturas Saber as coisas Que Como funciona Tem que se integrar Se estruturar Pra depois você pensar E trabalhar E pra isso Nesse período todo Você tem Tem que se manter Certo Tem que se manter Isso sai caro Muito caro Principalmente Da Suíça Deu uma tremida No vídeo Que eu bati Desestabilizador Então gente Só complementando Aí o vídeo Que eu esqueci De falar no vídeo É Por mais ignorante Que eu seja Eu digo uma coisa Pra vocês Cada país Tem uma norma Se você vive Aqui Onde eu moro Na Suíça Você sabe Como que funciona Aqui E se você For se inteirar Se você vive Na Itália É um tipo De jeito É parecido É parecido Mas não é igual Lá na Espanha É outro Portugal É outro Na Austrália É outro Na Finlândia É outro tipo Na África É outro tipo Então cada Lugar Existe Uma regra Diferente É parecido Mas às vezes Não é igual O que eu quero dizer Eu pouco conheço Estou procurando Saber daqui Onde eu estou vivendo Então esse negócio De transição De documentação Essas coisas Tem gente que fala Mas aqui é assim Assim Na Itália é uma coisa Na Inglaterra é outra Na França é outra É parecido Mas Cada estado Cada lugar Cada país Tem Sua própria Diferencial De algumas coisas Então se você vive Aqui é uma coisa Na Itália É parecido É parecido Mas não é igual Então tem muita gente Que fala às vezes Alguma coisa Se baseando no lugar Onde ele está Então tem esse diferencial Mas é Não é muito fácil Não Tem que ter um pouco De sorte Como eu tive Ou muito dinheiro E tendo Documentação certinha Tendo dinheiro Para se manter E qualquer pessoa Pode ir mudar Para outro país E fazendo os trâmites Legais Dentro da lei Valeu galera Um abraço Tudo bom E Boa semana Hoje é terça-feira Tudo bom Felicidade Bom dia